Boa noite, Mr. David Sharp, dos Antenados na Jogada. Queria te perguntar em relação à intensidade do Flamengo no segundo tempo, no jogo. Você já falou do Gabigol, já falou do próprio Arrascaeta, que não estavam 100%, digamos. Mas por que o Flamengo, se você concorda com isso, que o Flamengo deu uma recuada, esperou mais o Santos no segundo tempo, porque no intervalo um companheiro da imprensa falou que o Santos vai para cima e o Flamengo vai meter uns 3 de novo. E é claro que não dá para meter 3 a 0 todos os jogos. Claro que não. Então, queria saber se você concorda que teve uma queda de performance nesse jogo em relação aos outros. E outra pergunta, se esse Flamengo é o melhor time que você já treinou na carreira, contando com o Benfica, contando com o Sport? Bom, em relação ao jogo, como você disse, é verdade que nós, no segundo período, não fomos uma equipa tão agradecida defensivamente, ou seja, a nossa primeira linha defensiva, Gabigol e Bruno Henrique, Arrascaeta, não foram tão intensos na conquista da recuperação da bola como nós fizemos na primeira parte. Portanto, não consegues jogar 90 minutos assim. Tens que baixar a intensidade para poderes ter períodos do jogo que possas comandar, porque se não, tu desgastas-te muito e acabas por querer ganhar tudo e acabas por perder tudo. E isso, os jogadores do Flamengo já têm alguma experiência também, sabem quando é que tem que se posicionar. A gente jogou mais de posição de depressão, enquanto nos primeiros 45 minutos jogamos mais de depressão, claro que também temos que jogar de posição, porque ninguém joga de posição sem saber jogar de posição. Mas esse fator foi evidente, porque tem de ser mesmo assim. E não conseguimos sair com tanta facilidade, porque também tivemos ali alguma quebras físicas dois jogadores que são fundamentais no contra-volpe, como é o caso do Gabigol e o caso do Arrascaeta. E, portanto, perdeste alguma qualidade na saída. Não tivemos jogador. Há duas coisas distintas. Há um jogador que puxa o contra-volpe e há um jogador que liga o contra-volpe. E nós não conseguimos nem ter jogador para puxar o contra-volpe, nem para ligar o contra-volpe. É outra pergunta. Há outra pergunta em relação a ser o melhor time que você já treinou. Ah, já fiz essa pergunta a mim mesmo, sabe? Se este Flamengo é a melhor equipa que eu treinei até hoje. Pode não ser a melhor, mas também tenho dúvidas que não é a melhor. Talvez o meu primeiro ano no Benfica tinha uma equipa fabulosa, de uma equipe para a frente. Vou-vos recordar de nomes que vocês conhecem alguns. Nesse meu primeiro ano, a equipa, o primeiro centroavante, era o Taquara, o Taquara, o jogador do Paraguai, o segundo avançado, o Saviola, o segundo avançado, o Saviola, o Di Maria e o Ramírez, o Aymar e o outro jogador, que foi para o Master of the City. Era uma equipa muito parecida com esta, uma equipa muito criativa. O Aymar e o Saviola jogavam, o avançado que eu queria dizer, era o Cardoso. O Aymar jogava dois fechados com o Saviola, e hoje, eu no Flamengo, já tenho aqui jogadores a jogar dois fechados uns com os outros. Portanto, não sei qual das duas é que há melhor, sei que são duas grandes equipas, em qualquer parte do mundo.